Uma imagem agora, recuperado um carro que foi roubado há dois meses atrás, ali próximo ao Colégio de Jardim. Nós temos uma matéria e agora, além do carro, nós prendemos também o fuleiro que roubou o carro. O doutor Cássio jogou junto, jogou junto e ó, segurou. Porque quando ele é bom, joga bem, Cássio. Quando ele joga, cuidado que ele vai fazer o gol. E fez um gol agora em cima do fuleiro, mostra aí. Olha, nós continuamos aqui na nossa central de informações. Veja só a imagem que acaba de chegar. Essa imagem foi registrada no dia 22, 23 de janeiro deste ano. Vocês podem ver aqui, olha. Um carro estaciona em frente à garagem, o portão da garagem está aberto de uma casa na Zona Sul. Salta um bandido armado, ele entra imediatamente e vai rendendo a motorista do carro. Por pouco não acontece um acidente. Por pouco não acontece. Que trapalhado do ladrão que deu a ré. A moça aí entrega o carro e o bandido vai embora. Olha, ele está ainda com dificuldades para ligar o carro, mas ele liga o carro e vai embora. A polícia começou a trabalhar, a investigar o caso da delegacia de roubos e furtos de veículos. E cinco meses após, quatro meses após, o delegado Cássio Keleton consegue identificar e prender os dois bandidos. Coloca o doutor Cássio Keleton. Após o roubo, a imprensa veiculou essas imagens e a gente pôde receber algumas informações sobre a possível autoria. Com base nessas informações, nós levantamos outras informações acerca do suspeito e notamos que ele já tinha participação em crimes da mesma natureza. Na ocasião, o suspeito chegou juntamente com o segundo elemento que a gente ainda não tinha identificado, em um longa prata. E ambos realizaram o roubo na residência dessa senhora que perdeu o veículo. O veículo foi recuperado dias após o crime. E no dia de ontem nós prendemos um dos suspeitos. E esclarecemos a participação de um segundo suspeito. Importante lembrar que ambos já tinham passado em vários roubos. O segundo suspeito já se encontra preso por uma operação da Polícia Civil. E nós vamos encaminhar o procedimento o indiciando também, pedindo a sua prisão, para que ele possa responder por mais esse crime. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães para o Tolerância Zero. Rapaz, tem um velho detalhe que minha mãe dizia, o pau que nasce torto, não tem jeito que morre torto. Morre torto. Esse aí não tem jeito não. Já é várias passagens, vai para a cadeia, a família vai lá, tira, paga advogado. E o fuleiro tomou vergonha na cara safada ainda. Nenhum dos dois.